Em 2016, eu subi no palco pela primeira vez, né, o palco do X Factor. E aí eu falo que eu fiquei assim, extasiada, porque eu olhava assim, toda aquela estrutura, iluminação. Eu lancei recentemente uma música com a Bárbara Labris, DJ. Demais. É, Perdida no Rolê, foi muito, muito legal essa música. Lancei também com a Gabi Martins. Ai, eu adoro a Gabi. Agora, é, que foi o último lançamento. E aí, galera, eu tenho certeza que vocês vão amar a minha convidada de hoje. Ela é cantora, compositora, influencer. Hoje em dia ela segue aí na carreira solo, arrasando. Tem mais de 60 mil ouvintes mensais no Spotify e 100 milhões de visualizações no YouTube. Seja muito bem-vinda ao Lambi Lambi, Laís Bianchese. Oi, gente. Não esquece. Não esquece. Eu ia falar, você lembrou primeiro, hein. Laís, muito obrigada por ter topado. Obrigada a você, velho. Ela amei, amei o cenário, amei tudo. Gostou? Lindo o seu programa, amei. Olha, aqui a gente faz, assim, pesquisar de tudo sobre a sua vida. Eita. Pelas métricas, a gente já vê aí que você é muito bombada. Mas eu quero saber como que começou esse processo, né? Até você chegar nos altos números que você tem hoje. Como você começou na música. A gente sabe que nem sempre você viveu na música. Você fez faculdade de arquitetura. arquitetura, aham. Chocada. Do nada, né? Do nada, assim. Ai, arquitetura. Só que teta. Que teta. Como que entrou a música na sua vida? Tá, vamos lá. A história é longa, gente. O que acontece? Eu comecei a cantar desde que nasci, porque minha família toda é muito musical, sabe? Ah, tem que ser presente na sua vida. Sempre. Eu nem me lembro de não existir música, assim, na minha vida, sabe? Caramba. Mas ninguém seguiu profissão, né? Tipo, como artista, como cantora e tal. Mas a gente sempre teve momentos de família, cantando nas festas, nos churrascos e tal. Eu tenho tios que tocam, primos que tocam, já tiveram banda. Minha mãe canta, meu pai toca, canta. Então, assim, a música sempre foi algo muito presente, né? Só que eu passei a levar a música de forma profissional em 2016. Tá. Quando eu participei de um reality musical aqui no Brasil, foi em 2016, né? O X Factor Brasil. Que legal. E foi a única edição que teve no Brasil, né? Então, ali, a primeira vez que eu subi num palco, assim, foi, tipo, a minha primeira experiência como cantora em cima de um palco. E na época, pra mim, era... Eu não sabia cantar na frente das pessoas. Era uma coisa meio mais amadora. Mais como um hobby mesmo, sabe? E, obviamente, eu cantava na igreja. Essa parte eu não contei, né? Gente, eu tô contando a história de frente pra trás. Socorro. Não tem problema. Mas, assim, cantei a vida toda na igreja. Aprendi a tocar violão na igreja desde os sete anos. Então, mas sempre cantei mesmo como um hobby, como um lazer. Em 2016, eu subi no palco pela primeira vez, né? O palco do X Factor. E aí, eu falo que eu fiquei, assim, extasiada. Porque eu olhava, assim, toda aquela estrutura, iluminação. Que lindo. E aí, eu tive o primeiro contato, assim, de forma mais profissional com a música. Foi quando eu definitivamente falei, não, eu quero trabalhar com a música. É isso que eu quero pra minha vida. Foi isso. Aí, chutei o balde da arquitetura. Pedi demissão. Ai, muito obrigada até aqui. Valeu, galera. Vou cantar. Vou cantar. Cansei de cantar no chuveiro. Que legal. Foi mais ou menos isso. E aí, eu comecei, né, o trabalho musical. Tive banda. Sua família apoiou super. Sim, minha família apoiou. Sempre apoiaram, graças a Deus, assim. Ai, que legal. Então, e aí, chegou um momento, né, uma fase, assim, que eu pensei, caramba, eu escrevo várias músicas, só que eu não tenho um público pra me ouvir, né? Porque por mais que a gente fazia shows no interior de São Paulo e tal, né, pra que eu tive a banda, a gente não tinha uma fã, uma base de fãs ou de pessoas que curtiam o nosso trabalho, sabe? Sim. Então, eu pensei, cara, eu preciso ir pra internet. E aí, eu lembro que abri o meu canal no YouTube, isso foi, sei lá, há quatro anos atrás, assim. Eu abri o meu canal no YouTube e comecei a postar as minhas músicas autorais. Com as minhas composições, alguns covers e, tipo, amava postar coisa da Luísa Sons, eu sempre fui fãzona dela, amava fazer cover dela, da Anitta, Ludmilla, enfim. E postava uns mechats, assim, misturava várias músicas, sabe? Legal, aham. Quando você mistura, tipo, sertanejo com funk, enfim. E eu fazia muito isso. E aí, começou a crescer o meu canal até que eu entrei, né, pra minha antiga agência e aí eu dei um start, assim, nesse trabalho na internet. Maior. Isso. Demais. Falando aqui sobre as suas composições, que você falou que compõem, eu queria saber o que te inspira. Às vezes, um dia mais triste, um acontecimento específico, você gosta de escrever música de amorzinho, o que você mais gosta de escrever e o que mais te inspira? Eu sou muito brega. Sou muito afona. Juro, eu não queria ser assim, gente. Eu queria... Ai, não sei. Porque eu sou muito sentimental, sou muito sensível. Tá. Então, eu geralmente escrevo sobre coisas que eu vivo, coisas que eu vivi no passado. Ou histórias de amigos próximos, que às vezes contam, ah, eu tô passando por isso. E aí, aquilo meio que eu fico digerindo, tal, e em algum momento eu consigo passar isso pra fora, né? Mas eu tenho um contato, assim, com as minhas músicas muito pessoal, sabe? É sempre algo muito pessoal pra mim. Que legal. E é isso. Eu acho que eu sempre vou pra esse lado mais do romântico, do sentimento, sabe? E com certeza, se eu tô em dias tristes aí, querida... Ai, vem a inspiração. É só música pra doer o coração. Chororô. Que machuca a alma. É verdade. Você participa de toda a montagem do seu clipe, desde criação, direção, as coreografias? Você tá sempre a par de tudo ou tem alguém que te ajuda nessa parte? É, eu tenho uma equipe, né? Com pessoas que realmente têm esse conhecimento muito mais do que eu, pra poder me auxiliar. Mas, assim, eu falo que eu gosto de me envolver em todos os processos da minha música, desde a criação dela, da melodia com a letra, né? Com a produção musical, até o momento do clipe, do roteiro, da coreografia. Eu acho que hoje o artista, ele não vende mais só a música, né? O que ele canta, mas sim o discurso dele, né? O que ele defende, o que ele acredita, o que ele sente, a roupa dele, lifestyle. Acho que é muito importante você pensar no 360, assim. Eu sempre tento trazer essa verdade pra minha carreira, pra ser o mais verdadeira possível, né? De mostrar a minha identidade, né? Chegou o meu momento preferido. Sim, vamos falar. Já me deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando das nossas conversas, porque a gente já falou sobre primeira menstruação, TPM, e o assunto de hoje é ela, a tão temida cólica. Olha, gente, na menstruação tem dois tipos de mulheres. Tem aquelas que, eu confesso, ainda não conheço nenhuma, mas tem. É raro, mas tem. Aquelas que se animam, vão pra academia, ficam dispostas. E já tem aquelas que gostam de ficar mais na sua, assistir uma seriezinha. Eu sou totalmente time daquelas que quer ficar em casa, assistir uma série. E você, Laís? Como que você é na sua menstruação? Olha, eu queria dizer que eu sou a pessoa empolgada que vai treinar, faz tudo, mas eu fico realmente muito cansada. Eu também. Quando eu tô naqueles dias assim, eu fico cansada, meu namorado que lute. Ai, você dorme muito? Eu durmo muito. Me dá um, começa a dar um sono a mais, uma preguiça, uma moleza de fazer tudo. E também eu fico com muita vontade de comer. É. Assim, eu quero comer tudo que eu vejo na geladeira. Eu acho que dá um pouco de ansiedade, assim, né? É, eu acho. Por conta da dor, da cólica, enfim. E você sente muita cólica? Sinto muita cólica. Eu sinto muita cólica, é. E eu acho até importante dizer, assim, que cara, se você sente dor, se tá te incomodando, procure ajuda profissional, sabe? Porque... Com certeza. Por exemplo, falando da minha experiência, né? Com a cólica. Eu descobri que eu tenho endometriose porque eu tinha muita cólica. Então, eu precisei buscar ajuda pra conseguir resolver esse problema. Tem que se cuidar. Maravilhosa, gente. Ó, Laís falou tudo. Vão atrás porque, assim, cólica, você pode reclamar. Não é mimimi, igual a galera fala. Não, você tá sentindo dor, então reclama. Você tem o seu direito, né? Exatamente. Busque ajuda profissional. Bom, e já que estamos falando sobre isso, olha só o que eu tenho aqui. A linha completa de absorvente da Sim. E é claro que eu quero pra mim também. E eu também, tá? Você também? Eu quero, eu já tô aqui, ó. Ai, gente, tá vendo? Todo mundo quer. Laís, eu queria muito que você deixasse uma mensagem. Porque temos aqui, gente, um quadro da cólica menstrual. Então, se você deixasse uma mensagem pras meninas, não sei. Ai, vamos pensar em alguma coisa. Eu acho que um recado legal talvez seria observe o seu corpo. Sim. É, acho que isso é uma prova de amor próprio, autocuidado, assim. É bem importante a gente estar atento ao nosso corpo. Maravilhosa. Então, vou escrever. Arrasou. Vai lá. Deixa eu ver aqui, ó. Gente, eu amo a hora do quadrinho. E eu prego as dicas pra mim também. Observe o corpo, se cuide. Vamos passar por isso juntas. Meninas já deixaram muitas braços legais por aqui, né? Ah. Ai, que lindo. Amei. Eu amei. Observe o seu corpo, diga sim para você. Arrasou. E, ó, zinners, na próxima semana a gente tem o último quadro aqui do Sim Vamos Falar. Então, acompanhem, vocês não podem perder. Aproveita e segue assim nas redes sociais. Chegou a hora de desafio, hora de tag-tag. E, gente, esse desafio aqui, não sei, ele parece ser falso. A gente só vai saber no desenvolvimento. A gente vai ter cinco segundos pra ver quem derruba mais copos. Lembrando que tem uma mão só e vai aqui, ó, em cinco segundos. A gente vai tirar um pedra, papel, tesoura pra ver quem começa. Na verdade, eu não entendi. Acho que você podia ir primeiro. Obrigada. Ai, você, convidada, é sempre bem-vinda a começar. Então, pedra, papel, tesoura. Vai, pedra, papel, tesoura. Yes. Você quer que eu comece? Eu quero. Nunca mais vou ser convidada. Já entenderam, né? É, gente, foi muito bom aqui a participação da Laís. Na próxima, manda ela pra Cíntia, né? Pra outras pessoas. Brincadeira. Vamos lá. Vamos lá? Cinco segundos. Quem vai contar? Eu vou ficar pra cá, ó. Aham. Olha, gente, derrubei quase tudo. Ficou um copinho só. Acho que eu mandei bem. Claro. Fora a parte que você pôs o braço. Obrigada. Peguei o pé e soprou. Não, mas você foi bem. Cinco segundos pra você. Preparada? Não. Vai lá. Vou ficar aqui. Ai, meu, pera aí. Eu tô nervosa, gente, que eu tô com a calça enorme. O que eu faço? Três, dois, um e... Já. Ah! Ah! Olha, conversei aqui com a produção e eles combinaram que dão empate, porque o meu ficou um na mesa, mas a Laís tocou em dois. É, não. Tocou empate, né? É, vai ser empate, então. Pra ficar mais difícil, tiraram um segundo nosso, então a gente vai ter quatro segundos e agora não pode ficar parada. Tem que girar. Ah, tem que rodar na mesa. Agora vai ter que rodar. Passada. Quer começar? Vai, pera, 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 tesoura. Pera, 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 tesoura. Ai, com... Vai, você começa, então. Vamos nessa. Vou falar, hein. Três, dois, um e... Já. Ah! Bom, a produção tá contando. Quando deu quatro segundos, soltava dois copinhos. Então, vamos ver se eu vou conseguir ir mais rápida. Boa sorte. Vamos ver se vai... Se a Laís vai ganhar, se vai dar empate de novo. Vai. Três, dois, um... Bom, a primeira deu empate, a segunda, a Laís ganhou. E agora vamos ver se vai dar empate, se eu ganhar, ou se você vai ganhar mesmo. Ela tá inventando, gente. Pra ver qual vai ser a melhor. Gente, é melhor de três. Todo mundo sabe disso, vai. Então, bora. A gente vai tirar de novo, né? Óbvio. Então, vai. Pedra, papel, tesoura. Ganhou! Ei, coisa boa! Gente, eu tô super feliz com a brincadeira. Bora lá! Continua a mesma dinâmica. Vamos falar já aqui pra mim e a produção. É agora que a gente vai saber, gente. Hora da verdade. Preparada, Laís? Estou pronta. Última rodada, hein? Eu tô nervosa, sabia? Ai, que eu tenso. Então, vai. Ai, Jesus! Empatou? Empatou! Ah, tudo bem. Empate. Ai, que linda. Aí, ó. Pra você tiver parte de amizade. Pois é. E você aí de casa, o desafio é super simples. Você pode fazer na sua casa também. Me conta aí o que vocês acharam. Laís, lá no fundo do baú, lá no seu passado, você tem aí toda uma história de quando você começou na música, os grupos, o programa, mas atualmente você tá assim cada vez crescendo mais, inclusive assinou um contrato com a Warner. Ai, ui, ui, ui. Fiquei muito feliz quando eu soube, né? Acho que qualquer pessoa que tá nessa carreira, quer cantar, enfim, sonha em assinar um contrato com uma gravadora, assim, com algo grande. E nessa nova fase, eu quero saber como está a sua agenda, se vem fit por aí. Olha, ela quer os spoilers. Eu quero, gente, eu sou curiosa. Meu, então, na realidade, assim, a gravadora foi uma realização de um sonho mesmo, porque lá tem vários artistas que eu admiro demais, tipo a Isa, Julia B, a Ludi, adoro muito, assim, Pedro Sampaio, Dom Juan, enfim, vários artistas que eu admiro pra caramba, então eu tá ali, eu fico muito feliz. E, cara, tá vindo uma fase nova agora dos shows também. A gente finalizou meu show agora, tamo na fase de ensaios com a banda, com o balé. Então esse processo é muito gostoso. Eu fico nervosa de imaginar, eu fico pensando, se não é contradié. A minha querida, você vai aqui em São Paulo? Eu vou, você vai me convidar? Eu vou te convidar, vai ter aqui em São Paulo. Vai ter aqui em São Paulo, eu vou lembrar, hein? Quero ir, pode me chamar aqui, eu vou. E também, vários feats, claro, né, eu lancei recentemente uma música com a Bárbara Labris, DJ. Demais. É, Perdida no Rolê, foi muito, muito legal essa música. Eu lancei também com a Gabi Martins. Ai, eu adoro a Gabi. Agora, é, que foi o último lançamento. Lancei também com o meu namorado, Pedro, que é cantor e compositor. Ai, que todo mundo. Pedro Padilha, Laís Bianchese. Então assim, tá rolando vários lançamentos e tem novos projetos aí pra vir pro verão. Que eu não posso dar muito spoiler, entendeu? Ai, tá bom, eu vou me convientar. É, eu vou ter que acompanhar nas redes sociais pra saber. É isso, gente. Vamos lá, vocês que vão acompanhar, que eu vou estar acompanhando tudo também. Gente, você falou que lançou música com seu amor também, Pedro Padilha. Eu queria falar sobre o seu coraçãozinho. Que está aí, ó, amarrado no Pedro, que é um amor aí de outros carnavais. Então eu queria que você contasse pra gente como que vocês se conheceram, como foi o primeiro beijo. Que todo mundo gosta de saber um pouco de história de amorzinho, né? Ai, o coraçãozinho da gente fica quentinho. Achei fofo o jeito que você falou. Cara, eu e o Pedro, a gente se conheceu através da música. A gente combinou de compor. Na verdade, uns amigos dele tinham me convidado pra um, tipo, um dia de composição, assim. E ia estar rolando um trabalho. E eu fui, despretensiosamente. Cheguei lá, o pessoal estava mais conversando do que trabalhando, né? Estava mais uma resenha. Uma resenhazinha saudável, uma coisa assim e tal. E aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falei, gente, esse bofe é meu número. E aí a gente começou a se olhar, cara, a gente ficou essa vez e a gente nunca mais se largou. Daí a gente namorou dois anos, tivemos um relacionamento de outros carnavais, como você disse. Aí a gente terminou, né? Não lembro o ano, também sou péssima com data. Não me pergunte, mas tem aí na internet. Dá uma pesquisadinha. E aí a gente voltou recentemente, nós voltamos esse ano. A gente se reencontrou também por causa da música. Por incrível que pareça, assim, a música sempre uniu a gente. E por conta de um trabalho, assim, a gente acabou se aproximando também e voltamos a namorar. E aí estamos sempre juntos nos projetos aí de música. Ele sempre está comigo nas minhas músicas, nas minhas composições, nos projetos. No meu show também, ajudou bastante. Então a gente sempre está aí junto um pelo outro. Mãe, Laís, a sua entrevista chegou ao fim. Ai, passou tão rápido. Muito, não acredito. Mas obrigada por ter aceitado. Eu amei, amei. Vou acompanhar aí sua carreira, suas músicas e eu quero ir no show. Com certeza. Zinners, cobrem ela, tá? Se eu não estiver no show, você falou, ó, Laís, esqueceu de convidar a Bela. Eu vou lembrar, vou marcar seu arroba ainda, falar a Bela não. Brincadeira. E a almofada fica pra convidar o presente. Olha, amei. Claro que é o presente. Gente, obrigada a você também que assistiu até aqui. Acompanha a gente nas redes sociais, se tem que ter novidade por lá. Beijo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.